Não, Freud Uma solidão tão solitária que arroja naquele que assente uma interrogação Às vezes ela é boa, faz com que se leia Jorge Luiz Borges, Machado de Assis, Tolstói Faz com que aprenda psicologia cognitiva Faz com que assista um bom filme, com que assista provocações no YouTube Uma bujana falando Ai de mim, míseros restos, provocações, provocações Quem deveria dizer isso era uma ideia E toda essa coisa maravilhosa que se faz sozinho Mas às vezes a solidão é pesada demais A Sars destruidora da vontade Faz com que se fique na cama E se sinta mal por não se sentir bem com ela Então se lida como pode Com latas de cerveja Com acesso como possível ao Instagram Abre, clica, arrasta, fecha, responde Olha, se procura Mas não há nada Não há nada Perceber que se lida com a solidão assim É tristeza e esperança A completa solidão enlouquece o homem Em obras que se navega sozinho no mar Como no mar E o velho mar A loucura é um mecanismo para se lidar com a terrível solidão E minha velhice Será que será triste por conta da solidão? Maquiadores de corpos para funeral Conversam com o cadáver Se passa no concurso público em outra cidade Se ganha mais dinheiro Mas não há ninguém para compartilhar a felicidade A solidão então pode funcionar como um esvaziamento de si Anos atrás eu gostava de ficar só Era muito gostoso Poder ler, aprender, tocar violão, ver séries Por exemplo, eu estou escrevendo sozinho agora E falando sozinho agora E eu busco algo Mas há algo para se buscar? Em bares, há senhores sozinhos Tomando cerveja, fumando Assistindo Bahia contra o Grêmio Nas ruas, há moradores de rua sozinhos Quando chove O clima fica bom e friozinho aqui em Pernambuco e na Bahia Mas moradores de rua estão na chuva Sozinhos Solidão, solidão Solidão, solidão, solidão Solidão Somos seres de comunidade Digo, evolutivamente falando Está pertencendo a um grupo Fazia com que as chances de sair vivo E perpetuar os genes O maior Porque você sabe A vida cada vez quer mais vida Mas e se na vida não estiver a interação? E se na interação você quiser estar em outro lugar? Basta então pegar o celular Digo, nem toda interação tem que ser sensacional Mas me apetece uma conversa envolvente Interessante, interessada Envolvente, envolvida Pra seguir a máxima nitiana Não me roube a solidão sem me oferecer antes a verdadeira companhia Mas falando todas essas palavras que parecem que não se acabam Me sinto bobo Como lidar com a solidão então? Pra mim, uma resposta objetiva É se engajar em relações mais prazerosas E desenvolver habilidades sociais para iniciar e manter conversas Mas isso não é fácil Antes de começar uma conversa você vai ficar ansioso E vai sentir aquela dor no peito E ficar, meu Deus do céu, puta que pariu Mas coragem Coragem, coragem Então assim Não se mendiga, companhia Que naquele momento específico não está boa E tudo bem Nem todas as conversas com todas as pessoas em todos os momentos tem que ser boas Mas ao se perceber isso Se procure interações mais interessantes Daquelas que você pensa Puta que pariu, que conversa boa E pra finalmente Quando você se sentir melhor Poder apreciar sua própria companhia Poder aprender, ler, assistir, se exercitar E se você for interessante o suficiente nas ocasiões certas Não vai ter problema nenhum em ficar sozinho às vezes O que pra mim exemplifica bem esse dilema da solidão É como eu entendo o final de Evangelion Em Evangelion Os dois últimos episódios daquele anime com robôs gigantes e lutinhas São psicoterapias O personagem principal tem uma grande decisão Ele pode fazer com que o sofrimento da humanidade, toda a solidão da humanidade se acabe Só que a humanidade se torne um único ser, um único Deus, uma única essência, sem forma Ou ele pode deixar a humanidade tal qual ela está E ele nesses últimos dois episódios Ele percebe que o que faz as pessoas serem pessoas O que faz indivíduos serem indivíduos É sua individualidade, é seu sofrimento, é sua solidão Então se todos se tornassem um, todos iam se tornar nada Se todos se tornassem um E se não houvesse uma relativa solidão O que haveria é a solidão eterna Então ele decide que o sofrimento e a solidão é necessário Porque senão não seremos nada Mas no fim Precisamos nos levar menos a sério Porque nos levamos a sério por tempo demais Muito obrigado por assistir esse vídeo Se você quer apoiar o canal Eu não tenho campanha de apoiamento Mas você pode clicar no sininho Isso é uma das coisas mais importantes Porque o algoritmo de Youtube é aleatório e cruel E faz com que não indique os vídeos Mas clicando no sininho Todo vídeo que sair você vai ficar sabendo Além disso, comenta aí o que você achou sobre o vídeo E como é que você lida com a solidão Um abraço